meu nome é Rodrigo e agora eu vou ensinar vocês a treinar em casa primeiro peito pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima e pra baixo agora vamos ir para o braço píceps e tríceps é agora se prepare aí na sua casa vamos lá braço agora abdominal preparando aí vamos lá vamos lá vamos lá aquecimento vamos lá agora peito cima e baixo e cima e baixo cima e baixo abdominal e aí e aí e aí e aí Coloca lá! Costas! Trapécio! Meito! Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Braço. Ombro. Costas. Trapécio. Peito. 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 Peito.